Fala rapaziada, tamo começando mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. E nesse vídeo aqui a gente vai dar uma olhada no time 2 do Foot Birthday, que é o próximo time que vai vir do evento, né? Esse time vai chegar na sexta-feira, a gente tem mais 4 dias do time 1, mas já começou a vazar o time 2 e tem alguns jogadores bem legais confirmados. Então, antes de eu começar com o conteúdo do vídeo e mostrar pra vocês aqui os jogadores, pro objetivo de sempre, rapaziada, esmaguem o likezinho aí. E não esquece de se inscrever no canal também, que é novo por aqui, pra não perder nenhum vídeo de FIFA 22. E bora começar com o conteúdo do vídeo. Quer comprar ou vender coins pra reforçar o teu time no Ultimate Team? Gusta a Coins, o melhor preço do mercado, o link pra entrar em contato com ele está aqui na descrição do vídeo. Bom, meus manos, vocês estão vendo aí então a imagem, o Arcade Foot vazou alguns jogadores, tá? Alguns já foram confirmados que vão vir nessa seleção 2, outros ainda são previsões, mas esse cara aqui é muito forte nos leaks, né? Que são os vazamentos. Então, a gente pode confiar aí nesses jogadores, tá? Não todos aqui da lista, porque alguns ele ainda está tratando como previsão, ok, galera? Mas esse cara aqui é muito forte, né? Nos vazamentos, então vamos lá. Os primeiros jogadores que ele já cravou que vai vir, tá? O Firmino, galera, essa cartinha aqui do Firmino, que ele já tem 5 estrelas de drible no jogo, ele vai receber 5 estrelas de perna ruim. Então, vai ser uma cartinha que vai ficar braba, driblador, rápido. Com certeza vai ser uma cartinha muito meta, essa cartinha do Firmino aqui. Ele já cravou que vem também o Manuel Neuer, goleiro do Bayern de Munique, que ele vai estar presente, né? Na seleção 2, o Foot Birthday. O Silas também aqui, o Amanjituka. É um jogador aí que também é driblador, então falando que ele vai vir com 5 estrelas de perna ruim, vai ficar bem legal, porque ele já é um jogador rápido e driblador, né? Vai ficar bem interessante usar. Tá muito forte também os rumores que vem a cartinha do Messi também, galera. A gente teve o Cristiano Ronaldo no time 1, ele ainda tá disponível nos packs. E no time 2, ao que tudo indica, vem o Lionel Messi, e tão falando que ele vai receber um upgrade de drible. Vai ser uma cartinha do Messi de 5 estrelas de drible. A gente já teve essa carta, né? Foi a carta... Eu não me lembro se foi a carta Tots do Messi, eu acho que não. Lembrei, foi aquela cartinha rosa, mano. Esqueci o nome agora, velhos. Mas é o último evento do FIFA, e o Messi recebeu uma cartinha rosa no final do FIFA 21. Pô, cara, não lembro. Agora me fugiu o nome da carta, mano. Tava com a carta aqui na cabeça, mas quem sabe aí o nome dessas cartinhas rosas que vem no final do FIFA e o evento, mano? Vocês comentem aí que agora me deu branco, tá? E aí ele já recebeu uma cartinha 5 de drible. Até fiz ela, mano. Se não me engano, foi via DME que veio a carta, né? Foi via DME e era uma cartaça, mano. Muito braba. Beleza, então tem chance do Messi já ter 5 estrelas de drible aí no FIFA 22, né? Aí tem os outros jogadores que ele trouxe aqui também, tá, galera? Como o Dybala, tá? 5 estrelas de drible também. Uma carta muito louca, muito interessante, né? O Dybala já é liso no jogo. Se vier essa carta, vai ser insana. A gente tem a carta do Lochels. O Pepe vai ser um zagueiro muito da hora também. Tonali. Lembrando que o Firmino já foi cravado que vem. Neuer também e o Silas também. Os outros, ele ainda tá tratando como previsão, né? Mas assim, cara, como eu falei, né? Ele é muito forte nos vazamentos, então... Acredito que grande parte desses jogadores vão vir, tá? Tonali também, uma cartinha bem legal. Lembrando que essas cartas, a maioria elas ganham upgrade ou de drible ou de perna ruim, né? Então fica muito da hora. Aqui eles botaram 5 estrelas de drible na cartinha do Tonali. Seria animal. Yuri Bershich, lateral esquerdo da La Liga. O Leimer, MC da Bundesliga. Cartinha bem interessante. O Silas Amanditu, que eu já tinha falado. E o Madueck aqui, esse cara... Esse inglês, né? Do PSV. Também estão botando ele como 5 estrelas de drible. Já é um jogador rápido. Driblador. Uma cartinha interessante, tá? Então, esses aí seriam os jogadores do time 2, tá, galera? Tem mais algumas coisas aqui, ó. Que eu falei pra vocês, né? Aqui, ó. O Neuer, ele já cravou. O Neuer é o goleiro maluco na promo do aniversário do FUT. Ele já tinha cravado isso daqui, alguns dias atrás. Ele falou no Fekir também, galera, ó. Fekir terá um cartão de aniversário do FUT. Então, mano, só que eu achei estranho que ele não colocou aqui o Fekir, ó. Sendo que alguns dias atrás, no dia 3 de março, tá? Há 4 dias atrás, ele já tinha cravado que o Fekir viria. Né? Então, outra coisa aqui, ó. Ele cravou também dia 2 de março, ó. Que o Rafael Guerreiro ia vir. E ele já veio no time 1, tá? Dia 2 de março ele já cravou. Então, realmente, deve vir aí mesmo esses jogadores que eu mostrei pra vocês, tá, galera? O Firmino também, ele já tinha vazado que ia vir, ó. Como vocês podem ver. E aí, tem mais aqui, ó. Esse aqui é o T-Boss. Aqui, eu já não trato muito como vazamento. Que nem eu trato as informações do Arcade FUT, que ele mostrou aqui, né? Mas aqui, tem uma previsão de jogadores. E aí, a previsão bate com as previsões do Arcade, ó. Messi, Vend, Bala. E aí, tem alguns jogadores diferentes, como Goretzka, que seria bem legal se viesse. O Milinkovic Savic, Klosterman, Anthony. Pô, o Anthony ia ser animal se recebesse uma cartinha. The Pile, eu já vi outras pessoas também falando nele. Marcelo, Maguire, Fabregas e Buffon. O que eu passei mais rápido, porque aqui eu não considero o leak, né? Eu considero mais, assim, uma previsão dele. Diferente do Arcade, que eu já considero mais aí pro lado dos vazamentos, né? Beleza, meus modos? Então, basicamente, essa aqui é a cartinha do Nói que eu tinha mostrado pra vocês. Basicamente, tá aí, então, o time 2. Acredito que a maioria desses jogadores venham, né? Porque, como eu falei pra vocês, o Arcade FUT, ele manda bem nos leaks, nos vazamentos. Ele tem bastante informação. Beleza, meus velhos? Muito obrigado, então, a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. Agradeço demais, né? Não esqueçam de deixar um comentário. O comentário de vocês é sempre bem importante. Comentem aí o que vocês acharam desse time 2. Se ficou forte, se não ficou. Enfim, rapaziada, se ficou faltando algum jogador também. Tinha muita gente tendo esperança que viesse aí a cartinha do Mandila, atrás do esquerdo do Real Madrid. Eu também tava na esperança, porque é uma carta bem bugada, né? Mas, enfim, deixem aí a opinião de vocês. Beleza, meus manos? Tamo junto, então, rapaziada. Um grande abraço. Até a próxima. E valeu! E valeu!